Olá pessoal, hoje vamos só responder questões, tá? Algumas questões que eu selecionei sobre a ocitoplasma da célula e eu espero que vocês tenham feito aquela atividade que eu pedi da tabelinha, tá? Porque vai ser extremamente importante para responder. Fez aquela atividade e responde. Então, na primeira questão a gente já se depara com a imagem e essa questão, muito legal, vejam só. Que alternativa indica as funções correspondentes aos organóides celulares representados? Então, aqui nós temos figurinhas que vocês têm que saber qual é a organela. Olhou para a figura, vocês têm que saber. Então, tá aí porque é tão importante fazer o desenho. Então, aqui, essa organela aqui, observem ela. Que organela é essa? Achatadinha com bolinhas pregadinhas na sua estrutura, que são os ribossomos. É o retículo endoplasmático rugoso, tá gente? A próxima aqui nós temos é como lamelas achatadas umas às outras, que aqui representa o complexo de Golgi. Essa organela aqui parece um feijãozinho, que aqui na imagem nem tá tão parecida com um feijãozinho, mas tem as cristas mitocondriais. É a mitocôndria. E a última aqui nós temos o cloroplasto, tá gente? Então, se vocês aprenderam a desenhar, vocês desenharam, dá pra fechar. Então, agora vamos pra função, vamos procurar alternativa que represente a função de cada uma dessas organelas, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, a função dele, aqui nós temos na letra A, ó, tá dizendo que é respiração. A B tá dizendo que é síntese proteica. C tá dizendo que é armazenamento de secreção. A D tá dizendo que é síntese proteica e a S tá dizendo que é fotossíntese. Quem lá se ligou da função do retículo endoplasmático rugoso, ele tem várias funções, mas a principal é produzir proteína, exatamente porque ele tá cheio de ribossomo, tá? Então, é síntese proteica. Aqui você já elimina automaticamente a letra A, a letra C e a letra E. Vai ficar em dúvida só entre a C e a D, tá? Vamos pro próximo. Próxima organela, nós temos aqui a... Complexo de Golgi. Então, qual é a função do complexo de Golgi? Também tem várias funções, a organela extrema não é infuncional. Mas aí, nós temos aqui armazenamento de secreção na letra B e nós temos aqui dizendo respiração na letra D. E a gente sabe que a respiração celular, quem realiza é a mitocôndria, que é o metabolismo pelo qual a célula produz energia. Então, não pode ser a letra D. Então, aqui você já matou automaticamente a questão que é a letra B, tá? De impura eliminação, a gente já responde. Questão certa, letra B. Complexo de Golgi, síntese proteica. Perdão. Reticulo endoplasmático rugoso, síntese proteica. Complexo de Golgi, armazenamento de secreção. Mitocôndria, respiração. E cloroplasto, fotossíntese. Letra B seria a letra correta. Próxima questão. Também uma questão de imagem, que requer que vocês olhem para a célula e conseguem identificar o que seria cada estrutura dessa. A importância de desenhar. Então, vejam só. Observem as três organelas indicadas na figura. Organela A1, organela A2 e A3. A1, já é para você saber qual é. Pela questão anterior, pelo formato, já dá para saber qual é. A2, próximo ao núcleo, sem bolinhas, uma dica. E A3 aqui, cheio de bolinhas, que são os ribossomos, tá? Então, vejam só. Assinale a alternativa que representa cada uma dessas organelas apresentadas na identificação seguida de uma de suas funções. Então, vejam só. A1, o que é A1? Para a gente não ter que ler todas as alternativas e não perder tempo, porque o ENEM requer que vocês economizem o tempo. Aproveite o tempo da melhor forma. Então, A1, gente, é o complexo de Golgi, tá? É o complexo de Golgi. Cheio aqui de vesícula saindo dele, porque ele tem uma função de secreção. Ele secreta muita vesícula, tá? Então, se é complexo de Golgi, a gente já elimina a letra A. Elimina a letra E. A gente só vai ficar em dúvida, ó. Entre A, B, C, D. Vamos ver a função. A letra B tá dizendo que a função do complexo de Golgi é produzir proteína. Ele tem essa função, gente? Ele produz proteína. E produz proteína é o retículo endoplasmático rugoso, porque tem ribossomo. Tá dizendo que... A C tá dizendo que ele é a origem dos lisossomos, que o complexo de Golgi origina os lisossomos. Tá correto? Sim, essa informação está corretíssima, tá? E a letra D tá dizendo que é a secreção celular, que também tá correta, que também é a função correta. Então, a gente ainda tá em dúvida entre a letra C e a D. Vamos pro próximo. A 2 é essa organela aqui, gente. Que é o quê? Quem lembra? Quem lembra que é o retículo endoplasmático liso. As duas alternativas estão corretas. Está dizendo que é o retículo endoplasmático liso. Mas agora vamos deter a função. A letra C tá dizendo que o retículo endoplasmático liso, ele pode controlar a concentração de cálcio citoplasmático, porque ele armazena o cálcio. E a letra D tá dizendo que o liso produz proteína, que na verdade quem produz proteína é o rugoso, é o irmão dele. Então, automaticamente a gente já matou a questão. A alternativa certa é a letra C, tá gente? Então, complexo de Golgi originaliza o somo, retículo endoplasmático liso, pode controlar a concentração de cálcio, que eu falei isso lá no slide. E a 3, que é o complexo, que é o retículo endoplasmático rugoso, que a função é síntese proteica, que a alternativa C é a correta. Próxima. Dos componentes a seguir relacionados, estão diretamente desenvolvidos com a síntese de proteína e de glicose. Das organelas abaixo, qual delas produz proteína e qual delas produz glicose, respectivamente, tá gente? Vejam só. A letra A tá dizendo que quem produz proteína são os lisossomos. Precisa ler o resto? Nem precisa, porque tá errado. Lisossomo realiza a digestão, tá? Letra B. Tá dizendo que quem produz proteína são os plastídeos. Os plastídeos, eles produzem sim substâncias. Como o cloroplástico, que produz glicose. Não produz proteína os plastídeos, tá? Então, e lá poderia até dizer que armazena. Tá boitária correta. Agora, produzir, não. E aqui, ó, a síntese significa produção, tá gente? Letra B está errada. A letra C tá dizendo que quem produz proteína são os ribossomos. Tá correto. Quem produz proteína são os ribossomos. Ou retículo endoplasmático rugoso, que também produz proteína. Só que lá na continuação aqui da letra C, tá dizendo que quem produz glicose é o retículo endoplasmático rugoso. E não é. O rugoso também produz proteína. Então, tá errado. Letra D. Tá dizendo que o ribossomo produz proteína. Tá correto. E tá dizendo que quem produz glicose são os plastídeos, que também está correto. Letra D é a alternativa correta. No caso do plastídeo aqui, gente, seria o cloroplasto, tá? Letra D, correta. Observem essa questão. Relaciona as informações contidas na coluna 1. Aqui temos organelas celulares na coluna 1. Com seus respectivos processos fisiológicos na coluna 2. Então, gente, é como se fosse aquela brincadeirinha lá de ligar, tá gente? De ligar, realmente. Então, vejam só. A sequência que correlaciona corretamente as duas colunas de cima para baixo é a seguinte. Vejam só. Ribossomo. Qual dessas funções aqui, pessoal, representa do ribossomo? Vejam só. Ribossomo tem a função... A gente já viu agora nas outras questões. Já matou, não é, gente? Ribossomo tem a função de produzir proteína. Então, ele realiza síntese proteica. Então, o 1 é o 3. Então, daqui, nós temos um 3 na letra A e temos um 3 na C. Então, a gente já elimina, olha, a B e a D, tá? A gente vai ficar em dúvida só em letra A e letra C. Vamos para o 2. O 2 está dizendo que é mitocôndria. A mitocôndria, qual a função da mitocôndria, gente? A função da mitocôndria é produzir energia. E ela produz energia através de um processo chamado de respiração celular. Então, o 2 é 1. 2 é 1 na letra A e 2 é 1 na letra C. Então, a gente ainda está em dúvida entre as duas questões. Vamos para a próxima. O 3. O 3 é lisossomo. Qual a função do lisossomo, pessoal? Ele tem a função de digestão, de digestão intracelular. E aqui a gente procura, não tem nada falando de digestão, não é, pessoal? A destruição de diversas substâncias tóxicas, a eliminação de substâncias no processo denominado de secreção. Mas nós temos aqui a autofagia. E a autofagia é um tipo de digestão celular em que o lisossomo digere uma partícula que é proveniente de dentro da célula. Ou seja, que é da célula, que é a célula que produziu, tá? Heterofagia é quando o lisossomo digere uma substância que veio de fora. Então, aqui vamos ver se a gente já mata a questão. O 3 é 4, aqui 3 é 4 e lá na C 3 é 5. Então, aqui a gente já matou a questão, tá, gente? Letra A é a alternativa correta. 4. Complexo golgiense. Tem a função de eliminar substâncias de secreção celular, tá correto. E 5. Reticulo endoplasmático. Destruição de diversas substâncias tóxicas, entre elas o álcool, tá? Então, letra A seria a alternativa correta. Próxima questão. Em um procarionte, prestem atenção, procarionte mal tem organela, né? Só tem o lisossomo. Perdão, o ribossomo, que é uma pegadinha essa questão. E as eucarióticas têm tudo, né? Então, em procarionte, os lisossomos, letra A, contém poucas enzimas hidrolíticas, letra B. Possuem enzimas oxidativas, letra C. São de aspecto morfológico diferente dos eucarióticos, letra D. Tem propriedades de síntese ou letra E não são encontrados. O que é que vocês acham? Lisossomo. Só existe em célula eucariótica. Então, em célula procariótica, os lisossomos, eles não são encontrados, tá, gente? A questão dessa é uma pegadinha mesmo. Por quê? Porque parece com ribossomo. Aí a pessoa pode ficar confusa. Ah, ribossomo. Tem também. Então, quando ler a alternativa aqui vai ficar doido. Talvez marcasse até a letra D. Tem propriedade de síntese. No caso, síntese proteica, se a pessoa se confundir ribossomo com lisossomo, tá? Então, não confunda. Ribossomo produz proteína. Lisossomos digestão. Não esqueçam disso. Próxima questão. Muita questão sobre lisossomo. É incrível como os vestibulares adoram lisossomo. No processo de renovação celular, em que orgânulos envelhecidos não funcionais são digeridos pelos lisossomos, como possível aproveitamento do material digerido, é chamado de heterofagia A, B. Clasmocitose C, autofagia D, fagocitose ou E, autólise. O que é que vocês acham, pessoal? Quando a célula, ela está no processo de renovação celular, ela digere substâncias que estão dentro dela, que ela produziu, é chamado de quê? Heterofagia, clasmocitose, autofagia, fagocitose e autólise. Qual é o processo lá dos lisossomos, da digestão, em que a célula digere substâncias de dentro dela? Hetero é de fora, auto de dentro dela, tá gente? Então, a alternativa correta, a letra C, tá pessoal? Autofagia de quando a célula, e as nossas células fazem isso, tá? Então, toda e qualquer substância que está envelhecida, que não tem mais utilidade dentro da célula, ela é digerida pra ser reaproveitada, tá? A célula é extremamente sustentável nas nossas células. Próxima questão, a silicose, viu gente? Presta atenção, que é uma doença bem grave. A silicose é uma grave doença como perda progressiva da capacidade ventilatória dos pulmões, encontrada comumente em trabalhadores de minas. Partículas de sílica destroem uma organela citoplasmática, causando o extravasamento de enzimas, que leva à morte celular. A organela anteriormente refere qual é a organela que, quando destruída, tem o poder de matar a célula, fazer com que a célula morra, tá gente? E é bem interessante a sílica, porque a sílica, ela penetra na célula e ela vai diretamente pra essa organela. Então, letra A, lisossomo. B, mitocôndria. C, complexo de Golgi ou D, mosquito. Reticulo endoplasmático. Acho que vocês nem tem nenhuma dúvida, como eu disse, a maioria das questões é sobre lisossomo, porque é uma organela incrível, lisossomo é uma organela maravilhosamente incrível, tá gente? Então, a letra A, lisossomo. A sílica, ela, quando ela penetra no nosso pulmão, gente, ele perde essa capacidade. A pessoa que tem a silicose, ela não consegue o pulmão, ele não infla mais, ele fica cheio com tanta sílica, que ele fica rígido o pulmão. Então, não tem mais essa capacidade de expandir durante a inspiração, tá? Quando a gente coloca o ar pra dentro do nosso pulmão. Então, quando essa organela, ela é destruída, então as enzimas começam a matar, tá? Causando a morte das células do pulmão, então é questão de tempo a pessoa morrer com insuficiência respiratória. Letra A, alternativa correta. Próxima. Aqui nós temos uma questão do Enem maravilhosa. Quem fez aquela tabelinha já tem respondido essa questão, tá? Pega a tabelinha quem fez. Vejam só. Um aluno, após ter estudado a organização célula dos seres eucarionis e procarionis, elaborou um quadro indicando os sinais positivo e negativo, respectivamente, a presença ou ausência da estrutura de cada tipo de célula. Então, vejam só. Nós temos aqui a membrana plasmática, retículo endoplasmático, complexo... Gente, só um minutinho, que eu vou pedir aqui a galera pra fazer silêncio. Galera, eu tô dando aula, faça um pouquinho mais de silêncio, porque tá atrapalhando, mãe, eu vou ficar descontrolada, viu? Meus dois meninos, sabe? O menino mais novo e o mais velho, que é o marido, que estão fazendo barulho aí. Estão malhando, fazendo as atividades físicas aí, estão atrapalhando bastante a mamãe, mas aí dá certo, tá bem perfeito. Continuando. Então, gente, nós temos aqui um aluno, após ele ter estudado a organização celular de seres eucarionis e procarionis, ele elaborou um quadro indicando os sinais positivos e negativos, respectivamente. A presença ou ausência da estrutura de cada tipo de célula. Então, vejam só. Aqui eu tenho a estrutura celular, eu tenho a célula procariótica, tá? Eu tenho a célula animal e a vegetal. E o mais significa que esse indivíduo tem a estrutura e o menos não tem. Então, vejam só. Membrana plasmática, todas as células têm. Reticulo endoplasmático, a procariótica não tem, a animal tem e o vegetal tem, tá, gente? Seguindo esse raciocínio. Complexo de Golgi, procariótica não tem, animal tem e o vegetal tem. Ribossomo, tá dizendo que a procariótica não tem, a vegetal tem, a animal tem e o vegetal tem. Ribossomo. Plástico, tá dizendo que a procariótica não tem, animal não tem, só a vegetal tem. Mitocôndria não tem na procariótica, tem na animal e não tem na vegetal. E agora veja o seguinte. O aluno, ao construir o quadro, cometeu quantos erros? Quantos erros vocês acham que o aluno cometeu aqui? Vejam só. 1, letra A, 2B, 3C, 4D e letra S, 5 erros. Quantos erros vocês acham que ele cometeu? Então, era bom até você estar com a tabelinha aí pra dar uma analisada nessa questão. Bota o vídeo em pause e analise. Pra vocês não ouvirem eu dando a resposta agora, tá, gente? E analise, porque eu quero que vocês realmente analisem. Vejam só. Membrana plasmática tá correto, todos têm. Complexo reticulo endoplasmático. Não tem procariótica, porque procariótica não tem praticamente nenhum organela. Mas animal tem, vegetal tem, tá correto. Complexo de goji, procariótica não tem. Animal tem, vegetal tem também, tá correto. Ribossomo. Gente, ribossomo toda célula tem. Toda célula tem. Então, aqui é o primeiro erro. Tá dizendo que a procariótica não tem. A procariótica tem sim, ribossomo tem. Não tem lisossomo, mas ribossomo tem. Então, aqui é o primeiro erro, tá? Plástico. Não tem na procariótica, não tem na animal, só tem na vegetal. Tá correto. Só vegetal tem plástico, tá, gente? Aí, lá na última aqui, mitocôndria. Não tem na procariótica. Tá correto. Não tem na animal. Tem na animal, aliás, tá correto. Só que aqui tá dizendo que não tem na vegetal. E a vegetal tem mitocôndria sim. Então, dois erros. Letra B, tá certo, gente? Gente, tem muita gente que acha que a vegetal tem cloroplasto e não tem mitocôndria. Na verdade, ela tem os dois, porque ela precisa de realizar a respiração celular. Então, ela tem os dois. Então, uma boa dica pra vocês é também desenhar, procurar imagens, pesquisar imagens de células vegetais e animais, desenhar, tentar desenhar elas também pra vocês verem o que cada uma possui. Aquela tabela ali que eu pedi pra vocês pra fazer é magnífica, tá, gente? Última questão. Preste atenção. Também foi do Enem. Questão bem legalzinha. Uma indústria está escolhendo uma liagem de microáguas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Aí, aqui nós vamos olhar logo as linhagens. Preste atenção. Aqui eu tenho aqui, ó, núcleo, retículo endoplasmático, complexo golgiense e mitocôndria. Aqui tá dizendo a quantidade de cada organela dessa que cada linhagem tem, tá, gente? Então, aqui, ó. A linhagem 1 tem 20 núcleos, 20 retículo endoplasmático, 50 complexo de golgi, 10 mitocôndrias. E aí, vocês podem observar, eu quero que vocês observem bem a quantidade, tá, gente? De cada um, de cada linhagem. Aí, veja o que a questão tá pedindo. A questão diz o seguinte. Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Pra responder essa questão, vocês têm que buscar aí qual estrutura celular que realiza a função de secreção, tá, gente? A chorganela que realiza a função de secreção só é escolher a linhagem que mais tem essa organela. Qual dessas organelas aqui realiza a função de secreção, secreção celular? O núcleo, o núcleo realiza, núcleo não. Retículo endoplasmático, ele produz algumas substâncias, mas o principal que ele produz é proteína, não secreta, tá, gente? Ele não realiza secreção celular. A mitocôndria, a função dela é produzir energia, também não é secreção de polímeros, não é secreção celular. Então, a organela que realiza essa função é a organela complexo de Golgi. Qual linhagem apresenta a maior concentração de complexo de Golgi? A linhagem 1, 2, 3, 4 e 5. A linhagem 1, não é, gente? Apresenta 50. Então, qual é a melhor linhagem pra realizar essa produção, gente? Desse polímeros seria a linhagem 1. Então, a alternativa A. A alternativa A que diz exatamente que é a linhagem 1, tá, gente? Pessoal, eu vou disponibilizar depois uma lista de questões. Eu tô sentindo falta de vocês fazer perguntas. Não é possível que vocês não tenham dúvidas sobre as perguntas, porque eu mando uma lista com 70 e tantas perguntas. Tem perguntas ali, tem algumas questões que a gente ainda não estuda realmente que o assunto é mais complexo, mas a maioria ali dá pra responder, tá? Então, eu quero realmente que vocês tirem dúvidas comigo. Eu também vou disponibilizar outra lista com só citoplasma, tá, pessoal? E qualquer dúvida podem contar comigo, pode chamar, eu estou aqui pra isso, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. Esse assunto é fácil, um assunto bom. Beijo, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.